Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se joga de teclado e de mouse nos consoles PS4 e no Xbox. E a gente vai fazer o passo a passo desde o início. Desde a parte de plugar os USBs nas entradas dos consoles até a hora da gameplay. Se esse assunto te interessa, vem com o Caixa. Fala aí, jovens! Beleza? Aqui é o Caixa e hoje eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai jogar de teclado e mouse no console. Mas vai ser um passo a passo, bem explicativo, tudo direitinho. Mostrando, plugando nas entradas USB, qual o jogo que vai estar funcionando por enquanto. Jogando no Playstation, jogando no Xbox. Fazer tudo direitinho do jeito que você gosta. Se esse assunto te interessa, então vamos que vamos, galera. Esse tutorial eu criei porque tem muita gente que assim como eu já passou por uma certa dificuldade. E um tempo atrás, o meu joystick, ele tinha dado defeito, mano. Daí, comprar um joystick do Xbox no Brasil atualmente é em torno de R$200. E não é todo mundo que dispõe de R$200 pra simplesmente chegar lá e comprar. Enquanto isso, você consegue o modelo de teclado e de mouse. Tem mouse que você compra aí por R$5. Teclado que você compra por R$20. Então, tem muita gente que tem que entender que às vezes você ensinar alguém a jogar no teclado e mouse, no Playstation, no Xbox. Não é simplesmente querer levar vantagem em cima de alguém. Até porque não tem vantagem nenhuma, já vou explicar isso. Fazer isso é você estar ajudando, às vezes, uma pessoa que não tem condições de comprar um joystick novo, quando o dele quebra, a continuar jogando, continuar se divertindo com o console que você tem. Sem precisar pegar em bolsa e dar R$200 num console novo. Então, o que eu estou fazendo aqui é exclusivamente pra ajudar a galera, quando der algum defeito, ou quando um amigo seu for à sua casa e você quiser jogar junto com ele, vocês poderem jogar juntos usando o teclado e o mouse e o joystick, né? Então, é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o pareamento não funciona no mesmo servidor. Como assim? Antes que as pessoas falem que está tirando vantagem do outro amigo. É o seguinte, se você vai jogar, por exemplo, Fortnite no teclado e mouse, você jogando no PC, pode ser no Playstation, pode ser no Xbox, você vai estar jogando com a galera do PC. Você, de teclado e mouse, vai estar sendo pareado com a galera do PC. Então, não tem injustiça, não tem essa questão de falar que está sendo covarde, porque o cara está no joystick e você está no teclado. Se você está no teclado, no console, você está sendo pareado com o servidor PC. Você vai jogar contra pessoas do PC e contra outros usuários de teclado e mouse nos consoles. Sabe aquele seu amigo que fica falando assim, ah, eu tomei um HS porque o cara está de teclado e mouse. Pode falar para ele que é mentira, mano. Quem deu o HS dele foi um cara, ó, de joystick, mano. Ele tomou um HS joystick, não foi de teclado e mouse. Mas vamos que vamos, galera. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, o passo a passo, é o seguinte. Vou pegar aqui o USB, mouse e teclado com entradas USB. Para você fazer esse passo a passo, você precisa de um teclado e de um mouse com entradas USB. Não adianta ser um teclado e mouse com aquela entrada redondinha, porque não vai funcionar. O nome daqui na entrada é PS2. Tem que ser USB. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou fazer no Xbox. Depois, eu faço no Playstation. Fiquem tranquilos que eu vou fazer e vou iniciar a gameplay para vocês verem que estão funcionando. Esse jogo aqui é o Warframe. O Warframe já está funcionando no Xbox. Outro que está funcionando também é o Fortnite, está funcionando no Xbox. E tem mais um jogo surpresa, que essa semana vai sair gameplay, eu jogando de teclado e mouse com a galera. Um jogo que saiu recentemente no Xbox na Game Pass. Se você quiser saber qual é o jogo, se inscreve e ativa a notificação para você não perder esse jogo que vai sair aí. E essa semana eu vou fazer uma gameplay de um jogo que quase ninguém sabia que estava funcionando no teclado e mouse. E é muito maneiro. Vamos que vamos. Vamos lá. USB. USB do Xbox. Esse modelo é o Xbox One Fat. Aquele grandão. Primeiro modelo. Mas ele vai funcionar normalmente no Xbox One X do X, né? E no Xbox One S, né? Vai funcionar normalmente. Entradas USB, aqui atrás tem duas. Tem muita gente que fala que é assim, ah, o meu só tem uma lateral. Não, jovem. Aqui atrás tem duas. Então, pega, ó. Muito simples. Pegou, plugou. Beleza. Já foi. Segura a entrada. Pegou, plugou. Fica uma embaixo da outra. Aqui, se você for pegar no joystick, você vê que aqui está funcionando o joystick. Só que se você agora, que eu já pluguei, eu vou deixar o joystick aqui em cima. Pegar o meu mouse e, ó. Ele já está funcionando com o teclado e mouse. E essa parte do Warframe, pra quem não conhece, essa parte é tipo um lobby da nave, né? É uma parte onde você vai escolher as missões, onde você vai equipar as armas e equipar e dar upgrade nas habilidades. Essa parte é tipo uma parte de lobby. Eu não vou entrar na gameplay aqui e ficar jogando, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E a única intenção desse vídeo é estar mostrando pra vocês que funciona. Como é que pluga aqui, como é que funciona o passo a passo de A-Shift. Agora vamos passar para o Playstation. Vamos lá. Eu já deixei os dois ligados aqui na boa, justamente pra facilitar o nosso esquema. O Playstation, ele vai ser o Fortnite, que a gente vai testar. Bom, jovem, então agora a gente vai fazer o mesmo esquema ligando no Playstation. Só que é o seguinte. Não sei se vocês viram que teve um corte de imagem. E que agora o mouse que eu estou usando é esse aqui. O mouse um pouco mais simples. O mouse, ó. O teclado que eu estou usando é esse aqui. Um teclado um pouco mais simples. O que aconteceu? Aquele meu teclado, que é um teclado um pouco mais gamer, ele não se mostrou compatível no Playstation. Então, o que eu fiz? Eu troquei o teclado, botei um teclado um pouco mais simples. Esse teclado, ele também funciona perfeitamente no Xbox. Então, como eu mostrei pra vocês ainda há pouco, vou refazer aqui, ó. É muito simples. É só pegar a entrada USB dele aqui normal e plugar na parte frontal. Assim que plugar, vai aparecer o íconezinho dizendo que o teclado e o mouse estão conectados. E a gente vai puxar uma partida aqui pra vocês verem que o trem tá funcionando aqui. Deixa eu só botar aqui pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho da minha mão. Então, vamos lá jogar, vamos procurar uma partidinha na solo. Só pra vocês verem eu pulando ali, eu caindo perto da galera, pra vocês verem que o lance é real mesmo. E galera, uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês é o seguinte. Quando vocês estiverem jogando no teclado, vocês vão ser pareados com um servidor de PC. Vocês não vão ser pareados com outra pessoa do joystick. Então, não tem possibilidade de você estar jogando no console, seja no Playstation, seja no Xbox, usando o teclado e mouse e estar jogando contra pessoas de controle. Isso não vai acontecer. Você vai jogar contra os caras do PC. Pode acontecer de você pegar um cara no controle, ó, que ele já tá se movimentando normalmente, ó lá. Andando. Já tá rolando normal. Pode acontecer de vocês pegarem o cara que... Um cara que tá jogando no controle porque o amigo dele, do squad dele lá, é o squad do PC e convidou o cara. Nisso que ele convidou o cara, ele tá no mesmo servidor de você. Daí ele vai ser pareado junto com você, sim. Isso é o HS, ó. Por exemplo, esse servidor aqui que eu tô, é servidor PC. Eu tô jogando contra pessoas do PC, não tô jogando contra pessoas do console. Eu vou pular lá no cantinho. Vou lá pra pontinha. Eu vou até abrir a asa delta agora. Eu quero cair bem lá no canto pra mostrar pra vocês ali, andar e mostrar que é verdade. Aqui já dá pra ver que eu tô controlando aqui no teclado e no mouse. Já dá pra ver, ó, a peça de espaço pra fechar o asa delta. Já dá pra ver que eu tô jogando no teclado e mouse. E aí eu vou mostrar, falar pra vocês alguma... Não, mas é isso aí, basicamente, galera. É isso a respeito do teclado e mouse. Agora eu vou falar a respeito do headset. Deixa eu puxar aqui o microfone pra cá. Beleza. Vou falar aqui a respeito do headset. Vou tirar aqui. Galera, é o seguinte. O headset. Como que funciona o headset se você estiver usando o mouse e teclado? Como é que vai funcionar pra você conseguir jogar um headset? Vai ser da mesma maneira. No Playstation, você vai continuar ligando o headset nesse furinho aqui, que é o furinho onde você liga o headset normalmente. É ali que você vai continuar ligando no Playstation. E no Xbox, a mesma coisa. Você vai pegar ali o furinho do Xbox do controle aqui e continuar ligando o teu headset ali. Ou seja, você vai pegar, plugar o headset, botar o teu joystick pro ladinho, botar o fone e seguir a gameplay normal. E seguir a gameplay vai continuar funcionando da mesma maneira. Qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem, bota aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Qualquer tipo de dúvida. Tiver qualquer dúvida, pode colocar. Eu respondo todos os comentários. Então pode colocar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham aqui que eu vou estar respondendo vocês. E se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo vai te ajudar em fazer alguma coisa ali, você curtiu esse vídeo, curtiu o conteúdo, não se esquece de clicar no gostei, que isso ajuda demais. Então é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você quiser ver mais conteúdos, assim como esse que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, clique em um dos quadrados que aparecerá uma playlist aqui no final, cheia de conteúdo bacana pra você. Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau.